Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a análise de um novo produto da Blitzwolf que é uma marca que eu gosto bastante, é uma marca chinesa, que eu tenho vários produtos aqui e nenhum nunca deu problema realmente ela não é tão conhecida por aqui, mas vale muito a pena vocês prestarem atenção e desta vez é um monitor da Blitzwolf de 13.3 polegadas, tem todas as especificações técnicas aí na descrição do vídeo ele tem um custo muito interessante por ser um monitor portátil, gostei muito do que vi e ele é Full HD, chegou aqui super rápido ele é mais leve do que uma versão anterior que eu já mostrei aqui no canal e além disso tem uma gama de cores maior também então é sim um monitor melhor do que aquele que eu já mostrei aqui no canal há mais ou menos um ano e meio que também inclusive era da Blitzwolf e hoje a minha esposa usa como o monitor do computador dela mas enfim, aí na descrição do vídeo tem mais informações, além é claro do link de compra e ó, um detalhe curioso, chegou aqui em casa em 16 dias corridos, eu não fui taxado pela Receita Federal também não precisei pagar a taxa do despacho postal dos Correios, a famosa taxa dos 15 reais e vale destacar uma questão, eu não solicitei a alteração de preço por parte do vendedor contudo a iniciativa partiu deles, eles colocaram como 5 dólares, então sendo assim, obviamente não seria taxado eu não sei se isso foi determinante para não ser taxado, contudo não foi, passou direto aí pela Receita Federal e repito aqui, a iniciativa partiu do vendedor, eu não falei absolutamente nada no momento em que eu comprei, tá bom? mas fica essa informação aí para vocês, não foi taxado e ele mandou como se fosse um monitor de 5 dólares, beleza? bom, agora sim né, mostrando aqui um pouquinho, a caixa é um pouco grande, até ruim para enquadrar aqui e mostrar para vocês mas o mais importante é o que tem dentro, deixa eu tentar tirar aqui atrás da câmera é um terror né, para conseguir tirar, mas tudo bem bom, o modelo vocês já viram né, BW-PC-M2L é uma versão nova aí desse monitor, que eu gosto bastante dessa empresa cara opa, vamos jovens, vamos, pronto, saiu e agora mostrando aqui para vocês que tem, o que é isso aqui? é mais ou menos um, ah é tipo um protetorzinho né, para vocês colocarem já já eu mostro isso aqui para vocês também contudo, o que importa aqui é o monitor ele é um pouquinho menor do que a outra versão que eu já mostrei aqui para vocês né aquela versão, se eu não me engano, era de 15 polegadas essa aqui é 13, ela é um pouquinho menor contudo, esse monitor vai me ajudar bastante aqui em casa afinal de contas ele serve para videogame, para TV Box, para Raspberry Pi, enfim dá para você usar aí como se fosse um monitor de PC aliás, até no PC ele funciona também então fica essa dica para vocês, vocês podem usar esses monitores portáteis para qualquer coisa, como se fosse um monitor padrão é muito, mas muito interessante eu estou fazendo algumas imagens aí de fundo e por quê? porque é uma tentativa de deixar o vídeo um pouco mais dinâmico para vocês né mostrando alguns trechos um pouco mais próximos também o que é sempre muito, mas muito bacana e olha só que legal, na parte lateral do aparelho nós temos uma entradinha de HDMI para você ligar aí, é basicamente qualquer aparelho que tem essa função e também duas USB tipo C sendo uma para você carregar o aparelho e a outra para você conectar um telefone celular por exemplo né, um smartphone para ser mais exato o meu smartphone aqui, ele é bem antigo, vou ser bem sincero para vocês e não tem essa função agora se você encontrar, se você tiver um celular com essa função também poderá espelhar aqui nesse monitor e além disso nós temos uma entradinha para fone de ouvido se caso você levar em um ambiente que tem muita gente e não quer incomodar essas pessoas tem a função de colocar aí um fone de ouvido bem interessante né e na outra lateral nós temos aqui uma USB 3.0 o botãozinho para você ligar e desligar o aparelho além é claro do botãozinho de volume afinal de contas tem volume sim nesse monitor portátil muito mais, muito bacana esse monitor que é bem pequenininho é bem leve também, ele tem aproximadamente 1kg então é realmente, é muito leve tem todas essas informações aí na descrição do vídeo e eu tenho certeza que ele vai me ajudar bastante aqui especialmente para jogar na Raspberry, TV Box, Retro Game enfim, eu acho que vai ficar bem bacana o negócio e olha aí rapaziada aquele bagzinho preto é exatamente para vocês guardarem o monitor vocês conseguem guardar aqui bonitinho né bem legal e é excepcionalmente importante quando você vai viajar, quer levar ele para outro ambiente quer cuidar também do seu monitor portátil então é muito, mas muito interessante mesmo eu só vou deixar ele de lado só um minutinho para mostrar o que mais vem na caixa afinal de contas não é só o monitor né deixa eu tirar aqui e mostrar aí para vocês nós temos um certificado de garantia da Blitzwolf evidentemente que é uma marca chinesa né nem sei sobre a validade disso aqui no Brasil também tem um pequeno manual de instruções em vários idiomas mas ó, convenhamos né rapaziada o manual de instruções de um monitor é a mesma coisa que qualquer monitor tem as especificações técnicas, pode ser interessante para vocês mas em relação às orientações, é a orientação básica de qualquer monitor cuidado com a tela, ligar direitinho, enfim, como qualquer outro monitor que você encontra aí no mercado nós temos ainda um cabo HDMI que já vem direto aqui no pacote eu devo ter uns 400 cabos aqui em casa não, estou brincando, estou exagerando, mas normalmente a gente tem bastante né a fonte de energia né, para você carregar, alimentar aqui o aparelho deixa eu mostrar aqui as especificações técnicas dessa fonte ó 5V 3A, o que é uma boa fonte né, vai passar aí a energia numa boa mandaram no pino americano, seria melhor se fosse no pino europeu que ela é digamos que mais próxima em relação a pinagem aqui no Brasil se bem que minha casa tem tomada assim né, um pouco mais antiga tem essa tomada, mas se não tivesse eu precisaria de um adaptador nós temos aqui também um cabinho ó, USB né, tipo C e USB padrão para vocês conectarem o aparelho diretamente aqui na energia que eu mostrei aí para vocês além disso, temos um cabo USB tipo C e USB tipo C para quê? Para você ligar o seu monitor naquela outra entradinha que eu mostrei para vocês pena, mas muita pena mesmo que o meu celular é antigo e não tem essa função mas se o seu tiver, dá para você espelhar aí no monitor o que é sem dúvida nenhuma muito, mas muito interessante e essa é a primeira parte do unboxing, onde eu demonstro aí o que vem na caixa e também o aparelho e agora eu vou ligar aqui um videogame, vou ligar alguma coisa aqui para testar o desempenho dele e logicamente mostrar para vocês também então bora lá e olha aí rapaziada, um detalhe importante é que na tecla de volume, se você der toquinhos para cima ou para baixo você aumenta ou diminui o volume agora se você segurar o botão para baixo terá acesso às opções de saída de vídeo o que pode ser importante para quem quer espelhar um celular contudo, se você segurar o botão para cima você terá acesso ao brilho então você pode aumentar ou diminuir o brilho deixar de acordo com a sua preferência fica uma dica importante aí para vocês outro detalhe é a qualidade de imagem desse aparelho eu deixei aí alguns vídeos, para vocês terem uma noção melhor e a qualidade é altíssima eu achei muito bonito, especialmente por ser um monitor pequeno dá uma olhada aí na qualidade e é claro que eu testaria alguns games aqui para vocês nesse primeiro momento, testando aí o Xbox One e cara, funcionou perfeitamente como qualquer outro monitor não tive nenhum problema com o input lag, por exemplo nada do tipo, tudo funcionando perfeitamente e eu vou deixar um pouquinho da gameplay de fundo para vocês lembrando que o áudio de fundo é o áudio do monitor não tem nenhuma caixinha de som ligada não o volume que vocês estão ouvindo aí no vídeo é exatamente do monitor eu achei excelente, se liga só vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fica muito boa, não tive nenhum problema, dá pra jogar perfeitamente. E pra quem viaja muito, eu acho que esse combo do monitor mais o Super Console X é perfeito. Bom, rapaziada, então é isso. Essas foram as minhas impressões desse novo monitor da Blitzwolf, que eu gostei bastante. Tem um desempenho excelente, tem 13 polegadas, ele é um pouquinho menor do que aquela outra versão que eu já mostrei aqui no canal. A minha esposa acabou ficando com ele pra usar como monitor padrão para o PC dela. E eu comprei este aqui pra fazer os meus projetos, pra mostrar algumas coisas pra vocês, enfim, pra usar no meu dia a dia e também no trabalho aqui no canal. Bom, vai aparecer algumas pessoas também falando, poxa, por esse valor aí eu comprava um monitor de 30 polegadas, um monitor de 29 polegadas. Cara, essa opção de monitor portátil com som e desse tamanho pequenininho é uma questão específica, não tem como comparar com algum de 29. Se eu quisesse um de 29, eu compraria de 29, mas eu queria de fato um pequenininho que fosse de boa qualidade e eu encontrei, tá bom? Então vale sim muito a pena, especialmente se você tem um projetinho com ele. Pode ser numa Raspberry Pi, pode ser num fliperama portátil, pode ser também pra você levar pra viagem. O cara viaja muito, vai levar um monitor grandão? Não, usa o bag desse mesmo monitor, coloca num cantinho e você leva onde quiser. Eu achei ele sensacional e a qualidade é ótima. Mais informações na descrição do vídeo e por hoje é só. Quem sabe aí alguém like ainda mais a inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.